Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter, links na descrição E aí galera do canal do Sinão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo Seguinte caras, Days Gone tá chegando, o jogo chega na semana que vem Vou trazer uma maratona completa aqui no canal E hoje eu quero discutir com vocês sobre o erro que ele não pode cometer Claro que o jogo tá com hype lá em cima, tá muita gente animada, é mais um exclusivo do Playstation na verdade Mas a gente também tem que abrir um pouco o olho e ver que o jogo pode cometer alguns erros Que pode acabar nos decepcionando Então vamos já ficar ligeiro e discutir aqui quais são esses possíveis erros Não tô falando que vai cometer, que vai flopar, nada disso Mas pra gente ficar de olho aberto, não é Bruno da Popverse? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao vídeo do canal do Sinão do Game Vamos falar um pouquinho mais sobre Days Gone Porque o que a gente falou no último vídeo é o grande lançamento da Sony Provavelmente foi esse ano, né? Pelo menos pelo que eles anunciaram até agora É pelo menos no primeiro semestre, né? Exatamente, e a gente tem que falar sobre alguns pontos em específico Que podem ser alguns pontos, não diria fracos Mas alguns pontos frágeis que eles podem perder a mão e aí, e tudo pra bosta Isso mesmo, até levando em consideração os últimos jogos que a Sony vem lançando E alguns erros que eles mesmos cometeram Mas enfim, antes de ir pro assunto, já se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo Ou fazer uma maratona completa de Days Gone aqui na semana de lançamento Com vídeos de curiosidades, easter eggs, detalhes, opinião, crítica, segredos E o Bruno, lá na Popverse, vai fazer uma série completa zerando o jogo Parte 1, 2, até o final Então se inscreve aí nos dois canais Deixa o like e ativa o sininho pra não perder nada, beleza? Vamos lá então, Brunão Seguinte, Days Gone vai ser um jogo de mundo aberto Cheio de zumbis Focando muito no lance das hordas de muitos zumbis ao mesmo tempo Milhares e milhares de zumbis indo atrás de você Focando bastante nesse combate com armas de fogo, combate corpo a corpo E é claro, nesse mundo aberto usando a sua moto, né? E assim, nós já testamos um pouquinho o jogo A gente testou, como falamos no vídeo anterior, na BGS Testou no evento que teve agora em São Paulo do jogo Mas nós testamos dois modos só, né, Bruno? Um que eu acho que é o começo do jogo Que você passa uma parte de stealth ali Só pra ajudar um amigo seu É bem curtinho Se você passar reto é cinco minutos, né, Bruno? Sim, inclusive a gente vê pela primeira vez Aquelas largartixas que a gente falou no último vídeo As crianças freakers, né? É, que é um ponto polêmico do jogo, né? Então é um momento só mais de stealth Um pouco de combate corpo a corpo e acabou E aí a outra parte da demo É uma demo que trata do modo horda do jogo, né? Que é tipo, não sei se vai ser uma missão secundária Um modo ou algo assim Que tem vários zumbis em um lugar Você coloca armadilhas ao seu redor E vai matando esses zumbis até a horda acabar Até o medidor de quantos zumbis tem na horda ainda E tentar sobreviver até o final Com várias estratégias, armas e coisas diferentes Exatamente Lá é pra você literalmente Pelo menos quando a gente jogou Era pra duas coisas Primeiro, pra mostrar o tanto de situação Que uma... Que um conflito que eles jogam na sua cara Você pode criar Então você tem várias formas de sair De situações específicas Cada uma diferente da outra A forma como o Sidney fez Foi diferente da forma que eu fiz Só que foi também Pra mostrar o sistema de hordas Né, Sidão? Sim, que parece que eles estão focando muito nisso Basicamente tudo que é trailer Que a gente vê Tem o Deacon fugindo de hordas E tudo mais, né, cara? Sim, exatamente Então ele está sendo o ponto-chave De venda do jogo, basicamente Sim, inclusive no próprio evento Que a gente foi Eles deram muita ênfase nisso Eles falaram que eles têm Algumas baby hordas, né Que eles chamam Que tem em torno de uns 200 a 300 freakers E eles têm hordas massivas De 500 freakers Imagina 500 bichos daquele Correndo pra trás de você Caramba, cara Pra você ver, né, mano E assim Outro foco que a gente está vendo Pelo menos nos trailers recentes É o foco na história Acho que a Sony tem Ela tem uma receita de bolo, né Pros seus exclusivos Que ela tenta focar muito na história Com visuais bem bonitos Com uma história dramática Personagens fortes Uma coisa que eu estou bem confiante Em Days Gone É em relação à história do jogo Mas Aí nós temos o lance Do mundo aberto Com essas hordas E o jogo mais recente Da Sony que saiu No mundo aberto Foi justamente O Spider-Man PS4 Que a gente jogou aqui no canal Cobriu em ambos os canais, né, Bruno? Jogamos caramba E gostamos muito Pra gente, com certeza Foi o melhor jogo do Homem-Aranha Até agora Mas aquele jogo também Não era passivo de problemas, né, cara? Ele tinha seus problemas Principalmente em relação Ao mundo aberto Em relação à estrutura De mundo aberto E missões secundárias Por mais que o Homem-Aranha Tenha mecânicas incríveis De gameplay E gráficos E história Incrível Ele tinha muitas missões repetitivas Missões muito simples Que se sustentavam Mesmo pela gameplay Do jogo Que era muito boa Quem não gosta De fazer swing Em Homem-Aranha Saia desse vídeo, tá ligado? De pateia pela cidade É maravilhoso O combate também Era muito divertido Mas devemos admitir Que a estrutura De mundo aberto Era bem Old Gen Era bem Play 3, né, Bruno? Sim, sim Com certeza Em alguns momentos Você ficava sentindo Que a cidade Ela não tinha Muita vida Aquela era muito robótica Mesmo que você tinha Vários NPCs E gente fazendo coisa assim Visualmente era viva Mas Sim, exato Jogando não tanto Entendeu? Exatamente Quando você começava A tentar Olhar mais a fundo Nessa parte do mundo aberto Você se decepcionava um pouco Mas Esse é um problema Que assim Imagina que o mapa Do Homem-Aranha Ele deve ser Muito menor Do que o mapa De Sgan Até porque A própria Band Studios Falou que foi o maior Jogo que eles fizeram Até hoje Que somando todos os jogos Não dá o tamanho Do jogo que eles estão Fazendo agora Com o Sgan Então o mapa Deve ser enorme E uma vez que você Tem um mapa enorme Não é só você ficar Jogando um monte de Freaker de um lado No outro Que isso vai ser Resolvido, né? Não é só ser um mapa Bonito, tá ligado? Tem que ser um mapa Vivo também Em relação a atividades Ao que se fazer ali E até em contexto Pra um jogo Que foca tanto na história, né? Porque assim Eu estou conseguindo ver Tomara que não seja assim Eu torço muito Pra que muito Que não seja assim Que por exemplo Algumas atividades Secundárias do mapa Podem acabar sendo Só, sei lá Uma hordinha Você vai lá de um ponto No mapa E quando vê Você tem uma horda Lá pra enfrentar Tá ligado? Você enfrenta a horda Matou Fim da missão Eu ficaria bem chateado Se o mapa fosse Meio que cheio Só dessas atividades Um tanto fúteis E sem muito contexto Tá ligado? Eu gostaria de ver Algo mais bem elaborado Após esse histórico De jogos mundo aberto Que nós tivemos Como Zelda Breath of the Wild The Witcher 3 E um Red Dead Redemption 2 Que você tem Um mundo aberto Muito vivo Muito presente Não só pontinhos no mapa Por isso que Homem-Aranha Nesse quesito Desrecepcionou tanto Ele usou um mapa De geração passada Tem um pontinho Vai lá Loading Missão Pontinho Vai lá Loading Missão Certo? Enquanto outros jogos Estão cada vez mais Transformando o mundo aberto Em algo orgânico Com o seu gameplay No Red Dead mesmo Muita coisa acontece Sem você fazer nada Tá ligado? O mundo tem vida E as coisas acontecem E geram consequências E situações Naturalmente E isso acontece Ainda mais em Zelda Breath of the Wild E em The Witcher Embora tenha o lance De marcar a missão E ir até lá O contexto Os personagens De cada missão O contexto de história De enredo de The Witcher É muito forte Pra segurar Esse tipo de conteúdo Pra segurar As abordagens Que o jogo te dá Certo? Com diferentes escolhas Com diferentes abordagens Pra cada missão Então De início Quando eu tava Quando eu tava vendo Todos os trailers O primeiro trailer que passou Eu fiquei muito impressionado Que eu falei Caraca Isso aqui tá Tá da hora Olha o tanto de NPC Que a gente tem na tela Com uma inteligência artificial Individual pra cada um Fazendo ações Que são Distintas um do outro Não é tudo Fazendo a mesma coisa Porque os próprios Freakers Eles pensam em como Eles podem te encurralar Os desenvolvedores comentaram Que eles tem uma lógica Por trás de cada situação Que tá ocorrendo Com cada um E quando a gente começou A ver Eu não sei se você Lembra disso Cid Quando a gente tava vendo O desenvolvedor jogando No evento de lançamento Que teve em São Paulo Ele tava fugindo da horda Naquele lugar Que a gente falou Que era pra testar estratégia E tudo mais E apareceu um humano Você se reparou isso? Caramba E aí Eu não tinha chegado A essa hora do evento Eu não cheguei atrasado Lembra? Faz parte Faz parte Ele tava atirando Nos Freakers Tava explodindo um monte de coisa E apareceu um humano E aí ninguém falou nada Ele matou um humano E continuou seguindo Até que o desenvolvedor Do jogo pegou E falou assim Cara Vocês repararam Que apareceu um humano No meio? Então não reparamos Ele falou Isso é algo Que não é scriptado Então ele tava fazendo Muito barulho Isso chamou a atenção Da galera que tava em volta E começou a atrair A atenção de outros Sobreviventes Isso é muito foda Igual esse momento Nessa demo A impressão que a gente teve Era que essa horda Era uma missão ativada Certo? Sei lá Você chega no ponto do mapa Ative aquela missão Mas e se essas hordas Aí eu vou achar legal Se essas hordas Estiverem no mapa Em algum momento Estiverem Em áreas específicas do mapa Ou se essas hordas De repente Tem um percurso Tá ligado? Elas andam juntas Pelo mapa E acabam se encontrando Isso eu acho interessante O problema Se isso não for algo Modular Que é tipo Eles pegaram de um pedaço E colocaram em outro E sempre vai se repetir Se isso não for assim Se for algo que é mais Randômico Eu acho interessante Porque eu acho que assim Você jogar uma vez a missão E isso envolvendo Muitos inimigos Faz com que você Acabe aprendendo O padrão de movimentação Deles Por você aprender O padrão de movimentação Isso acaba te tornando Mais fácil Só que esses Esses figures Pelo menos pra mim Quando eu tô jogando Quando eu tô vendo eles Eu não quero que eles Tenham um padrão de movimentação Eu quero que eles Criem um desafio novo Cada vez que eu vou enfrentar eles Senão fica chato Sim Um exemplo aqui O próprio Far Cry New Dawn Que eu joguei Trouxe análise aqui no canal Ele tem uma estrutura De missões Bem ok Vai na missão Ativa Faz Volta Sabe E aquilo O jogo é divertidinho Eu acho que ele vale Uma nota 7 e tudo mais Mas não é nada inovador Eu mesmo comentei Na minha análise A Ubisoft agora Sugou toda a água Que ela tinha Todo o leite da vaca Que ela tinha de Far Cry Tá na hora de inovar Tá na hora de trazer novidades E acredito eu Que o Days Gone Tendo o peso que ele tem Como exclusivo de Playstation Pra representar Um God of War Que saiu recentemente Um Homem-Aranha E ser um novo jogo de zumbi Ao lado de The Last of Us No leque de jogos da Sony Ele não pode ser Um mundinho aberto De Far Cry New Dawn Ele tem que ser Um mundo aberto Que faça jus Ao que a gente viu Nessa geração de inovação Zelda Eu acredito Duvido que ele vai ser Tipo um Zelda Mas que tenha Influências Da liberdade Do dinamismo Que se tem No mundo aberto De um Zelda Que se tem No mundo aberto Do Red Dead De um The Witcher Eu acho que A frase que a gente Tá querendo colocar aqui É Ele pode ser mundo aberto A gente quer que ele seja Um mundo aberto Só que a gente quer Que ele seja um mundo aberto Que tenha sentido Pro jogo Não ser um mundo aberto Por ser um mundo aberto Exatamente Não ser mundo aberto Porque mundo aberto é bonito Ser mundo aberto Porque mundo aberto Faz sentido pra narrativa Faz sentido pro que a gente Quer ver Faz sentido pra uma experiência Melhor para o jogador Não pra uma experiência Pior Que você tá tentando Camuflar como Mais conteúdo Isso daí Não me interessa Eu não quero que ele seja Um mundo aberto Entre aspas Como eu disse Hub Que você tem Uma linha Até chegar no ponto Do objetivo Aí esse objetivo Você faz alguma coisinha Não Eu quero que as coisas Sejam Parte do mundo E que eu consiga Viver dentro daquele mundo Me sentir puxado Pra ali dentro Entendeu? Concordo Concordo sim Porque jogos dessa geração Já conseguiram fazer isso E agora Cabe ao Days Gone Também Fazer isso E não cometer o erro Que o Spider-Man Cometeu por exemplo Sim Exatamente Entenderam aqui galera A galera as vezes vê o título E fala Aí vocês estão falando Que o jogo vai ser ruim Não 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 Muito pouco Discutindo que o que precisa Acontecer para ser bom E se acontecer isso Mano Que seja bom A gente está com boas expectativas Então é isso A gente quer que cada vez mais Os jogos saiam melhores Ainda mais se tratando Dos exclusivos da Sony Que ela vem trazendo Um bom Uma boa Um bom catálogo De exclusivos Pro mercado Então Essa é a nossa ideia Sobre o jogo Esse é o erro Que a gente acredita Que ele não possa cometer Que envolve o seu mundo aberto Suas missões A gente já viu sendo cometido Ao longo dessa geração E eu quero saber a opinião De vocês O que vocês esperam Do Days Gone Você espera que ele vai trazer Um mundo aberto Que impressiona Ou vocês estão com Um pouco de pulga Atrás da orelha Comentem Tá certo O que vocês acham O que vocês esperam dele E o que vocês querem ver nele também Enfim Caso você não for inscrito Já se inscreve aqui no canal São vídeos todos os dias Vamos ter uma maratona De Days Gone Aqui com vários vídeos Sobre ele Inscreva-se lá na Popverse Que também vai ter série completa Lá do jogo Ative esse sininho Nos dois canais Para não perder as notificações E deixa o like Nesse vídeo para ajudar Enfim Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi o Zidão do Game Bruno Valeu pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Aquilo que a gente falou A gente não está falando Que o jogo vai ser ruim Eu quero que o jogo Seja muito bom O Sidney também quer A gente quer que tenha Jogos muito bons Para a gente poder jogar E ter experiências muito bacanas Então convido todos vocês A acessarem na Popverse Que eu vou fazer A série de gameplay Do modo história Focando Em explorar o máximo possível Ter a melhor experiência Para quem também Quer assistir o jogo Aí no YouTube Tá bom E se inscreve aqui No Zidão do Game Se inscreve no Popverse E vamos que vamos É nóis Um abraço e falou Um abraço e falou Tchau